Se eu for contar a minha história, seria só tristeza e dor. Mas a cruz mudou minha vida e o final reescreveu. Me perdi, mas Deus me achou, cego fui, mas me curou. Sua graça é maravilhosa, mudou meu choro em alegria, mudou minha história. Sua graça é para os perdidos, perdidos em quem o buscar. Vem se juntar ao grande coro, grande a graça de Deus. Me perdi, mas Deus me achou, cego fui, mas me curou. Sua graça é maravilhosa, mudou meu choro em alegria. Aleluia, aleluia, me salvou, livre sou. Aleluia, aleluia, seu amor me resgatou. E ao chegar naquele dia que todos o conhecerão, adorarão a Jesus Cristo. Me perdi, mas Deus me achou, cego fui, mas me curou. Sua graça é maravilhosa, mudou meu choro em alegria, mudou minha história. Sua graça é maravilhosa, mudou meu choro em alegria, mudou minha história. Sua graça é maravilhosa, mudou meu choro em alegria, mudou minha história.